O que significa ser um discípulo? É seguir alguém que você admira, que você confia. Preferimos atrair seguidores do que seguir alguém. O que Jesus quer de mim ao dizer, segue-me? Ele quer que eu seja feliz e sabe do que preciso. Infelizmente, lutamos para acreditar. Temos medo de que Jesus nos peça algo que realmente não queremos. Jesus não quer nada de mim, apenas que eu creia nele. O que me impede de ser um discípulo de Jesus? E se can recipes. Jesus não quer nada de mim.